E a partir de hoje o comércio de Prudente funciona em horário especial até as 10 horas da noite como em outras cidades da nossa região. Os lojistas estão otimistas, viu? Segundo o Sindicato do Comércio Varejista, a expectativa é de aumento de 50% nas vendas em relação ao mês de novembro e de 8% em relação ao Natal do ano passado. Também começam hoje as apresentações dos concertos de Natal ali no Teatro de Arena, gente, que fica na Praça 9 de Julho. A atração de hoje, que começa às 8 horas, é a Orquestra do Projeto Guri, que está muito legal e é de graça.